Olá, eu me chamo Dayan Siebra, sou médico, orto-molecular e master coach. Eu normalmente estou fazendo uma série de vídeos de dúvidas que vêm aparecendo nos nossos eventos DS Life. Às vezes o evento é muito intenso, muito forte, com muito conteúdo, muita vivência e às vezes não dá tempo de responder as perguntas de todas as pessoas. E agora chegou uma pergunta para mim, do curso agora em São Paulo, em Atibaia. A pergunta é o seguinte, Dayan, a mulher deve tomar tríbulos terrestres e maca peruana? Bom, às vezes é difícil para você, a gente responder sem explicar o que cada coisa é. Maca peruana e tríbulos terrestres. Tríbulos terrestres é uma plantinha, é um fitohormônio, é um hormônio natural, vindo de uma planta, que dá um efeito parecido com testosterona. Testosterona é o hormônio da luta, do combate, da disposição física, é o hormônio que homens e mulheres têm, só que homem tem muito mais do que mulher. A maca peruana é uma coisa incrível, que foi descoberta há pouco tempo. Então a raiz do peru, como o nome já diz, os incas usavam a maca peruana. Aqui no Brasil nós temos a maca peruana, essa raiz, transformada em pó. Então o pó cristalizado, e esse pó é usado em frutas, verduras, legumes, da forma como você usar, exceto aquecendo. Então a maca peruana, ela tem vários efeitos. Ela tem um efeito de regulação de hormônio, ajuda a melhorar a produção de testosterona, ela melhora os neurohormônios, ou seja, você melhora a ansiedade com a maca peruana, melhora a libido, melhora a concentração, melhora a disposição física, melhora o cabelo, melhora o colesterol, melhora um monte de coisa. A maca peruana tem sido relatado até casos onde a mulher passa a engravidar. Caso de infertilidade, onde a infertilidade tem uma causa de ansiedade, a maca peruana tem efeito. A maca peruana, ela ajuda no emagrecimento, principalmente se usada com canela. A maca peruana, se ela for usada também com cacau, ela ajuda a inibir a vontade de comer doce. Olha só que coisa incrível, inibe a vontade de comer doce. Então a gente pode considerar a maca peruana um super alimento, super alimento. A maca peruana, ela pode ser usada, então a dose correta de se tomar diariamente é uma colher de sobremesa, uma colher de sobremesa uma vez por dia. Você pode tomar no horário que você sentir mais fadiga. Geralmente há pessoas que sentem mais fadiga de manhã quando acordam, então devem fazer uma saladinha de manhã de fruta com a maca peruana. Há pessoas que têm mais fadiga à noite, final da tarde, então usa a maca peruana à noite. Então a maca peruana pode ser usada em vários alimentos. É incrível o poder da maca peruana. Você pode manipular também, você pode procurar o teu médico, o ortomolecular, o teu neutrólogo, algum médico, teu ginecologista que conheça essa medicação para manipular a maca peruana. Olha só, criança não deve usar essa medicação, esse produto, na verdade é um alimento. Criança não deve, eu não aconselho, porque mexe com hormônios. Maca peruana é ótimo, inclusive, para mulheres que usam anticoncepcional. O anticoncepcional faz um estrago no corpo das mulheres e a maca peruana ajuda a melhorar esse equilíbrio hormonal. Então, respondendo para você que perguntou especificamente, tribulos terrestres não devem ser usados junto com maca peruana, porque elas têm, essas plantas, eles têm um efeito parecido, então não tem sentido usar os dois juntos, ok? Se você quer saber mais sobre esse assunto, mais sobre assuntos de saúde, de inteligência emocional, qualidade de vida e energia, curte a nossa página da Ian Siebra Coach, vai lá no nosso canal do YouTube e assina, da Ian Siebra. Viva com paixão, viva com alegria, viva com saúde, viva com amor.